A primeira feira de artesanato, denominado Feito à Mão com o Amor, reuniu artesãos barretenses que exporam seus trabalhos em uma estrutura montada na região dos lagos. A feira, que está agendada também para o sábado 19 e domingo 20 de dezembro, superou a expectativa de público neste primeiro final de semana. Foi acima da expectativa. Nós estávamos, assim, apreensivos, mas foi ótimo, foi maravilhoso a receptividade das pessoas. Encheu, bombou. Nós estamos muito felizes e quero convidar todo mundo para ver semana que vem tem mais. Produtos diversos estão expostos, desde troncos de árvores, que viram lindas mesas e aparadores, como peças feitas a partir de produtos recicláveis, bonecas de pano, enfeitos natalinos, cama, mesa e banho, encadernações, cactos e barracas com quitutes, entre outros. Nós escolhemos, nesta feira, colocar gastronomia árabe, mas nas próximas a gente vai diversificar um pouco mais, colocar mais coisas diferentes, trazer novidade. A expectativa superou, superou as expectativas. A gente esperava que fosse um público, mas com medo de chuva e tudo, mas graças a Deus ontem não choveu. Foi um movimento muito bacana, todo mundo gostou muito. A parecida levou seus chinelos bordados para a feira e estava muito satisfeita. O artesanato virou fonte de renda e ela aprendeu a abordar no Cavalgando para o Futuro. Virou uma fonte de renda. Como é que você ficou sabendo desse evento aqui? Pela Juliana Viraldo, que ela é nora da patroa do meu marido. E aí ela te comunicou e você se juntou ao grupo? Isso, aí eu vim e me juntei. Eu vim ver, porque é a primeira vez que aconteceu essa feira, né? Então eu vim conhecer, vim olhar, vim ver se tinha alguma coisa interessante. O que você está achando dessa feira? Lindo, lindo, lindo. Tudo muito bonitinho, muito bem feito, muito caprichadinho. A feira de artesanato, feito à mão com amor, será permanente a partir de março de 2016 e novos artesãos estão sendo aguardados. E vai ter todo o segundo final de semana, a partir de março, no mesmo local. Aí, primeira mão, hein? Primeira mão, gente, nós conseguimos. E aceitamos pessoas, convidamos todo mundo. Vem pra feira que tem coisa boa, tem coisa linda, tem coisa barata, tem presente bom e tem gente cheia de amor, de felicidade. O feito à mão com amor, ele também aceita novos artesãos? Sim, ontem nós convidamos, tivemos ótimos elogios. Barretos não tinha uma feira de artesanato, agora Barretos tem uma feira de artesanato. Permanente. Aqui, vem pra cá. Vem pra cá. E aí 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 E aí